Marcando presença aqui no stand da Cervejaria Bragantina Encontro meu querido amigo, um dos grandes empresários do setor de caça, pesca e náutica de Bragança O Djalminha da Djalma Caça e Pesca Apreciando a boa cerveja Bragantina e vai falar pra gente, Djalminha O que achou da cerveja? Como é o paladar de uma cerveja artesanal? Uma delícia, é a primeira vez que eu venho no evento aqui, adorei Muito boa a organização, adorei o evento E vim aqui, tomar essa cerveja aqui, a Bragantina, uma delícia, eu estou adorando Bom, você conhece há muitos anos o amigo Djalminha, né? E sei que é um apreciador da boa cerveja, né? Do néctar da cevada, né Djalminha? E fala pra gente, que diferença você sente entre uma cerveja artesanal e por exemplo uma Brama Mantático Miscol? Ah, eu, assim, eu não gosto muito de cerveja, né? Não gosta muito pouco, pelo menos enquanto ele dorme não toma nenhuma, né Djalminha? É assim, é bem diferente, bem mais encorpado, sabor muito bom Então, pra dizer bem a verdade, eu gostei muito mais dessas cervejas do que as convencionais, aí que a gente tá acostumado dia a dia, né? E você vê que a partir de agora é uma tendência, né? As cervejarias artesanais ganhando espaço no mercado, promovendo esse grande diferencial a nível de sabor e paladar, né? Sim, eu vejo, acompanho, é um mercado que vem crescendo muito E a gente como consumidor, apreciador de cerveja, acho muito interessante que cresça cada vez mais esse mercado, né? É isso aí, e assim que nós vamos levando a você, amiga, você, amigo Todos os que marcaram presença aqui nessa terceira edição da Beer Fest Djalminha, presente na cervejaria Bragantina E aí Djalminha, presente na cervejaria Bragantina 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto